Pretendo falar dentro de 20 minutos sobre as perspectivas da legislação brasileira sobre proteção de dados. Preparei uma apresentação dividida em três partes. Primeiro, falar sobre algumas premissas que são relevantes para essa discussão. Depois, passar rapidamente pelos principais projetos de lei. Não dá para fazer uma leitura exaustiva deles, até porque isso demandaria um tempo que nós não temos aqui. E, por fim, apresentar alguns pontos, dois especificamente, que acham sensíveis e que merecem aprimoramentos. Sem qualquer pretensão de apresentar soluções, não há aqui nenhum tópico de conclusão. O intuito realmente é de incentivar o debate e chamar a atenção para pontos que são importantes nesses projetos de lei. Falando um pouco sobre premissas, não vou me estender muito nisso, porque, para qualquer lei que se pretenda criar, é necessário observar alguns pontos, independentemente de ser ou não uma lei de proteção de dados. Constitucionalidade formal, material, incluindo a aplicação ponderada e proporcional entre princípios colidentes. Os fatores sociais que essa lei vem a criar, a impactar e gerar como consequências, como, por exemplo, a inovação, o desenvolvimento, o atravancamento da inovação, o impacto econômico que isso pode gerar na sociedade. Uma questão bem particular do Brasil, que é a viabilidade. Nós temos aqui no nosso país uma tradição de leis que pegam e leis que não pegam. Uma lei que cria empecilhos para todas as partes envolvidas, titulares de direitos, obrigados a cumprir deveres previstos na lei, autoridades responsáveis pela fiscalização, tende a não produzir na sociedade os efeitos para os quais ela foi concebida. Então, uma lei tem que ser, no processo legislativo, de certa forma, talhada com facilidades e não com travas, para que não caia naquela vala de leis que não pegam. Há ainda outros pontos, como o equilíbrio entre direitos e deveres. Mesmo nos catálogos mais protetivos que nós temos no sistema jurídico brasileiro, como, por exemplo, a CLT, nós temos roles de direitos, mas temos também deveres que devem ser cumpridos pelas partes, mas, assim, dizendo, numa situação de hipossuficiência. O próprio empregador no Brasil tem direito à rescisão do contrato de trabalho por motivo de justa causa. Então, não é salutar para o sistema jurídico criar uma lei que preveja só direitos para uma parte e deveres para outras. É necessário um certo equilíbrio. Uma lei também tem que ter como referência a longevidade, principalmente quando envolve aspectos de tecnologia. Não há que se criar uma lei que preveja conceitos fechados e que, daqui a cinco, dez anos, já não tenham qualquer sentido na nossa sociedade. Então, é uma preocupação que o legislador deve ter, e acho que nós, operadores do direito, temos um papel importante nisso, de que os diplomas legais sejam feitos de forma a perdurar ao longo do tempo. Por fim, eu gostaria de falar só sobre a compatibilidade com outras leis. Assim como a lei deve ter uma lógica e uma coerência com relação à Constituição Federal, ela deve ser compatível com as leis de mesma hierarquia. Se não para revogá-las, para deixar claro quais se aplicam em quais situações. Nós não podemos ter um diploma jurídico que gere dúvida, gere insegurança jurídica e gere dissonância na jurisprudência. Todos esses fatores que eu procurei consolidar nesse único slide podem ser resumidos em uma única palavra, que é equilíbrio. E acho que ficou bem claro no que foi apresentado até agora, que a ideia de se produzir uma lei de proteção de dados tem, em grande medida, influência do que grandes empresas fazem. Mas nós não podemos pensar só no Google, só no Facebook, só no Mercado Livre. Nós temos que pensar que essa lei é feita para se aplicar para o pequeno estabelecimento, para o pequeno empreendedor. São empresas de vários portes, vários portes que estarão sujeitos ao mesmo diploma legal. Então, é muito prudente que se tenha equilíbrio no momento de criar uma lei geral, como é a lei de proteção de dados, que está em discussão no Brasil. Eu gostaria de destacar duas premissas que são específicas, que considero relevantes para a lei de proteção de dados. Uma lei de proteção de dados é, sobretudo, uma lei que diz respeito à privacidade. A proteção de dados nada mais é do que uma das diversas projeções do direito à privacidade. E a privacidade tem que ser analisada nessa primeira premissa de natureza teórica quanto à sua natureza. Essa fotografia, há alguns meses, foi divulgada na internet e alguns de vocês devem ter visto, porque ficou muito famosa. São os pais, em algum momento do parto, alguns minutos depois do parto, e eles fizeram uma fotografia e, por uma circunstância qualquer, o bebê aparecia sorrindo. A mãe ficou superfeliz com essa situação e resolveu divulgar publicamente em uma rede social. O que acontece aqui? Esse é um momento de privacidade, por excelência, o momento do parto, e que os titulares desse direito de privacidade decidiram não exercer a privacidade. Decidiram divulgar o momento. O que eu quero ilustrar com isso? A privacidade é um direito subjetivo fundamental, que se caracteriza como uma faculdade jurídica. O direito, as normas objetivas, dão a nós, cidadãos, a prerrogativa de controlar aspectos da nossa vida privada, da nossa personalidade, que nós podemos decidir entre divulgar ou não, a quem divulgar ou a quem não divulgar, para que fins divulgar. O exercício do direito de privacidade inclui a prerrogativa de não exercê-lo. Isso não é renúncia. Isso é o limite que eu quero para o meu direito, porque a privacidade é um direito do cidadão. Não cabe ao Estado impor a privacidade a alguém. O que isso significa? Você não deve criar uma lei de proteção de dados que atravanque e que imponha ao cidadão, ao titular do direito, a obrigação da privacidade. A lei deve assegurar o direito. Ele deve ter a prerrogativa de escolher se quer privacidade ou se não quer privacidade. E eu dou um exemplo que aconteceu comigo agora. Eu cheguei aqui à organização do evento e, como é um evento extremamente bem organizado, meus dados já estavam cadastrados, meu crachá estava pronto. A minha convidada, que veio comigo, foi solicitada, naturalmente, a fornecer alguns dados pessoais para a organização, para entrar no evento. Nome, e-mail, telefone. Ela forneceu, esses dados foram colhidos, coletados, foram digitados, armazenados no computador. E existe uma percepção natural, uma expectativa razoável de que, nos próximos eventos do gênero, ela receba um e-mail sendo convidada. E, para isso, ela não foi instada, obrigada e nem solicitada a assinar nenhum documento. E eu não vejo isso como um problema. Eu acho que isso é o razoável. E até me surpreendeu, de forma extremamente positiva, a apresentação do Diego, ao mencionar na legislação argentina, que há a consagração do consentimento implícito. O uso que se vai fazer dos dados pessoais, que é esperado e que é razoável, não precisa de formalidade. Isso é algo íncito e natural na sociedade atual. Então, é muito importante que a legislação de proteção de dados leve isso em consideração. Nós não podemos criar uma lei que atrapalhe o titular dos direitos. E, toda vez que eu vá acessar a página de um site, eu tenho que ler 20 páginas de documento e clicar OK, assinar, dar algum outro tipo de consentimento. Eu acho que é muito oportuno, nesse momento, que se tenha razoabilidade. A segunda premissa, que eu acho relevante, diz respeito à valoração que o próprio titular dá ao seu direito. Para isso, eu vou citar dois ou três casos aqui, práticos, em que eu tive a oportunidade, e estou tendo a oportunidade de me envolver. Vocês sabem que a Yahoo divulgou alguns episódios de vazamento de dados que ocorreram em escala global, inclusive afetando contas de usuários do Brasil. Então, no primeiro momento, a empresa divulgou um vazamento de aproximadamente 500 milhões de usuários, depois, um pouco mais de um milhão de usuários, e, por fim, mais recentemente, a empresa reconheceu que todas as contas, que são quase 3 milhões, foram, de alguma forma, afetadas. A empresa tomou a liberdade, a iniciativa de notificar todos os seus usuários, ainda que não sendo obrigada em cada um dos países em que isso ocorreu a fazê-lo, ela tomou a iniciativa de fazer. Isso teve, obviamente, uma repercussão na imprensa, teve a notificação dos usuários, todos ficaram sabendo que seus dados foram afetados. Alguém arrisca dizer quantas ações individuais nós tivemos no Brasil de usuários contra a Yahoo, por conta desse episódio? Não foi zero, já a zero seria muito... Foram menos de 10 ações judiciais. Menos de 10 ações judiciais no universo de milhares e milhares de usuários. Tem um outro exemplo que eu não coloquei aqui, mas que é o do compartilhamento de dados entre WhatsApp e Facebook. Houve um período em que os usuários poderiam fazer a opção por compartilhar ou não seus dados entre as empresas para determinadas finalidades, e houve um compartilhamento que foi feito porque já estava previsto nos termos de uso e que não se obteve um consentimento específico. Isso teve uma repercussão imensa na mídia, gerou atenção de autoridades no exterior, no Brasil também, nós temos aqui andamento investigações, processo administrativo. Na Europa, em alguns países, o compartilhamento chegou a ser paralisado, suspenso. E também, nesse caso, o número de ações de usuários no Brasil que optaram por entrar com uma ação judicial foi zero. Agora, um outro caso. Esse aplicativo, eu não sei se vocês conhecem, ele apareceu no Brasil no final de 2013, um aplicativo chamado Lulu. Basicamente, era um aplicativo em que mulheres poderiam avaliar homens por meio de notas de algumas de suas características e por meio de hashtags prontos. E eu escolhi aí um exemplo prático, eu procurei ocultar a cara do sujeito para não correr o risco de ele estar na plateia, e tomei o cuidado de, ao escolher esse exemplo, não pegar um exemplo em que as avaliações eram muito negativas. Então, essa é relativamente uma avaliação média. Mas você tem ali palavras como sem comentários, enche o saco, não é assim um gênio, prefere videogame, não sabe apertar um parafuso. A questão que surgiu na esfera jurídica é como esses dados foram parar dentro desse aplicativo feito para mulheres. O que aconteceu é que usuários do sexo masculino do site Facebook tiveram seus nomes e fotografias automaticamente transferidos para o aplicativo Lulu. E passaram a ser avaliados. Obviamente, isso chamou a atenção, porque alguns usuários entenderam que não tinham dado consentimento para isso. A minha opinião pessoal é que havia consentimento para isso, lendo os termos de uso, a política de privacidade vigente ao tempo dos fatos, eu entendo que havia um consentimento para isso. Mas isso não importa, não é esse o ponto da discussão. A discussão, o ponto aqui é que houve muita repercussão, houve iniciativa de autoridades, houve investigação do Ministério Público, existem ações civis públicas. Nesse caso, diferentemente dos que eu citei anteriormente, foram ajuizadas mais de 150 ações individuais no Brasil, por homens, que foram avaliados. O que esse caso tem de diferente? Aqui não se trata especificamente e exclusivamente de uso de dados. Aqui a questão envolve algo mais, que é a honra do usuário. Esses usuários não foram ao judiciário porque tiveram seu nome usado por um aplicativo. Esses usuários foram ao judiciário porque se sentiram ofendidos, violados em sua honra, em razão das avaliações não muito corteses que receberam. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos em um país que tem uma população grande, de mais de 200 milhões de habitantes, com acesso à internet relativamente alto, mais de 60% da população. O acesso ao judiciário é extremamente facilitado e, para casos como esse, chega a ser gratuito e não dependente da constituição de um advogado. Eu usei exemplos aqui da internet porque é um ambiente que já é protegido por normas. Nós temos lá no marco civil regras que estabelecem condições para uso de dados pessoais. E, ainda assim, apesar disso tudo, o que se observa é que o usuário brasileiro não tem o impulso de ir buscar a justiça quando se trata meramente de uso de dados. O que move o usuário é muito mais os eventos que afetam a sua honra, a sua imagem. Por que eu acho essa uma premissa relevante? Eu não estou de forma nenhuma sugerindo que proteção de dados não mereça proteção. Pelo contrário. Pelo contrário mesmo. Merece proteção e sou totalmente a favor da lei de proteção de dados. O que eu sugiro é que a proteção de dados tem que ser maior quando o seu uso possa representar um risco efetivo, um dano à imagem, à honra do titular. O uso, por si só, que não afete essas outras esferas da privacidade, não precisa ser levado a um patamar que cause extrema dificuldade para o exercício do direito. Essas são as premissas que eu acho relevantes, não são as únicas, mas que eu acho importantes nesse momento do processo legislativo e olhando para os projetos de lei como eles estão. E é exatamente o que eu quero repassar com vocês agora. Eu não vou me estender no conteúdo dos projetos de lei, mas eu quero, de forma bastante rápida, dizer algumas palavras sobre o que tem nesses projetos. Nós temos, basicamente, dois projetos de lei principais. O primeiro deles é o 5276, que é um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, tramita na Câmara dos Deputados. foi apensado a um outro projeto de lei, que é o 4060, e ele está aguardando aparecer de uma comissão especial criada na Câmara para discutir exatamente a futura lei de proteção de dados. O segundo projeto de lei que é relevante é o projeto de lei do Senado, número 330, que é um projeto de iniciativa do Senado Federal. Eu estou considerando aqui, nessa apresentação, o texto da emenda substitutiva, número 31, que é uma emenda apresentada pelo senador Aluísio Nunes Ferreira, quando ele analisou esse projeto e relatou esse projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Além disso, eu também vou considerar, na análise dos projetos, as subemendas que foram elaboradas pelo senador Ricardo Ferraço na Comissão de Assuntos Econômicos, que alteram alguns pontos relevantes do projeto. Esse projeto ainda tem outras subemendas de outros senadores para serem apreciadas e o que deve acontecer é o seguinte, são dois projetos que tramitam em casas separadas paralelamente, o mais provável é que, em algum momento, eles sejam apensados. O que chegar primeiro a plenário da sua casa, da respectiva casa, Senado ou Câmara, e for aprovado, será remetido a outra casa, onde, então, o projeto desta outra casa será apensado. E aí passarão a tramitar em conjunto. Não arriscaria aqui uma previsão de quando isso pode ocorrer, mas eu tenho uma expectativa bem particular de que, no ano que vem, nós teremos uma lei de proteção de dados no Brasil. O que esses projetos dizem de forma rápida? Eu tentei resumir em apenas dois slides, porque é muita coisa e não dá para falar em 20 minutos. Primeiro, eles estabelecem o âmbito de aplicação, que tem, basicamente, um critério positivo de territorialidade. Então, os tratamentos de dados pessoais ocorridos no território brasileiro ficam sujeitos à lei. E tem um critério negativo de finalidade. Algumas modalidades de tratamento de uso de dados não estão sujeitos, não estarão sujeitas à futura lei. Por exemplo, o tratamento de dados realizado com natureza, com finalidade, exclusivamente jornalística, ou tratamento de dados realizado para uso exclusivamente pessoal. Então, vocês podem ficar tranquilos que, quando tiverem que preparar, por exemplo, uma lista de convidados para aniversário, casamento, não estarão sujeitas a essa nova lei. Existem alguns princípios que serão aplicáveis ao tratamento de dados. Muitos deles já foram aqui mencionados pelos nossos colegas Isabel e Diego. Finalidade, que o tratamento tem que ser realizado para finalidades específicas, que sejam de conhecimento do titular. Adequação, estabelece que o tratamento deve ocorrer de forma compatível com a finalidade para a qual é realizado. Necessidade, tratamento deve ser feito no mínimo necessário para que as finalidades sejam atingidas. Livre acesso, significa que o titular tem direito de requerer e obter acesso aos dados que estão sendo tratados por um determinado agente. Transparência, o titular tem direito de saber como esse tratamento é feito, por quem é feito, quem é o responsável. Segurança, significa que o responsável pelo tratamento deve adotar medidas que busquem proteger os dados e evitar incidentes. Prevenção, diz respeito à adoção de medidas que busquem evitar a ocorrência de danos para os titulares nas operações de tratamento de dados. E não discriminação, que é a vedação ao uso não discriminatório de dados pessoais. Nós temos também requisitos para o tratamento, como já se disse aqui, existe o consentimento, que mais adiante nós veremos em detalhe. O tratamento pode acontecer também independentemente de consentimento para cumprimento de obrigação legal do agente que faz o tratamento, para execução de um contrato em que o titular dos dados seja parte, para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, para tutela da saúde, que é a atividade dos médicos e demais profissionais de instituições de saúde, para o atendimento a interesses legítimos do responsável ou de terceiros e algumas outras hipóteses. Há também direitos assegurados aos titulares dos dados em ambos os projetos, como, por exemplo, a confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, a correção dos dados, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, revisão de decisões que sejam tomadas exclusivamente de forma automatizada e aplicação das normas de defesa do consumidor. Só mais um slide sobre esses dois projetos de lei, ambos preveem requisitos para transferência internacional de dados, então, se exige que essa transferência ocorra para países que ofereçam o mesmo nível de proteção ao previsto na lei, na futura lei brasileira. Também é possível a transferência internacional de dados para cumprimento de obrigações, hipóteses previstas em tratados e outros documentos que estabeleçam cooperação jurídica internacional, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, autorização da autoridade competente e o consentimento. Deveres e responsabilidades dos agentes de tratamento de dados, então, existe aqui uma obrigação de adotar medidas de segurança, de notificar incidentes de segurança à autoridade responsável e, em alguns casos, aos próprios titulares. Há previsões que estabelecem a responsabilidade civil desses agentes, sanções por descumprimento da lei, que incluem multa, suspensão ou proibição do tratamento, bloqueio e eliminação de dados. e aqui é só no primeiro projeto, no da Câmara, tem essa previsão de intervenção judicial, que eu confesso ser um tanto quanto confusa para mim, eu não sei como uma sanção administrativa poderia representar ou constituir uma intervenção judicial. Por fim, os projetos estabelecem atribuições que serão desempenhadas pela autoridade competente pela fiscalização da lei. Isso inclui a realização de auditorias, edição de normas complementares, elaboração de relatórios e estudos. Agora, os pontos de atenção são dois. O primeiro, o consentimento. Essas são algumas palavras que os projetos de lei utilizam para qualificar o consentimento nas diferentes hipóteses em que ele é exigido. Então, você tem consentimento por escrito, informado, inequívoco, livre, específico, prévio, apartado, expresso, dentre outros que eu preferi não incluir aqui. Vamos lá. O PL 5276 da Câmara é o que tem uma linguagem mais clara a respeito do consentimento. Então, ele define consentimento como uma manifestação livre, informada e inequívoca do titular para o tratamento de dados. Ele prevê também o consentimento para o tratamento de dados, repetindo algumas dessas palavras, estabelece que o consentimento deve ser livre, informado, inequívoco, por escrito, ou outro meio que se certifique. Tem uma previsão de consentimento para tratamento de dados pessoais sensíveis, que é um pouco mais rigorosa, e tem também para transferência internacional de dados. Então, vocês podem observar que são uma série de termos que são usados para qualificar o consentimento, não apenas na definição, mas também quando a lei de alguma forma se refere ao consentimento. Esse é o simples. No projeto de lei do Senado 330, não há uma definição, mas existe o consentimento alçado à condição de princípio, e aí se estabelece que ele deve ser livre, inequívoco. Existe consentimento como direito do titular. A previsão de consentimento para tratamento de dados pessoais tem em dois artigos seguidos requisitos diferentes, que se aplicam a situações idênticas. Então, em um artigo ele se estabelece que esse consentimento deve ser livre, específico, inequívoco e informado, e no artigo seguinte só livre e inequívoco. Tem também as hipóteses de consentimento para tratamento de dados pessoais sensíveis e para transferência internacional de dados. Não sei se foi por falta de espaço, o legislador optou por não estabelecer os requisitos do tratamento para o tratamento de dados pessoais sensíveis em caso de transferência internacional, porque isso acho que ficaria até um pouco mais complexo. O que eu tenho a dizer a respeito do consentimento? Claramente, aqui a necessidade de se eliminar redundâncias e antinomias internas. O legislador pode, sim, qualificar consentimento na lei de proteção de dados, embora eu ache que isso não seja extremamente necessário, não acho que seja vital, indispensável. Mas, se é feita a qualificação, não é necessário repetir toda vez que se menciona consentimento no texto da lei, aquilo que já está na qualificação. Os termos que integram o próprio conceito não precisam ser repetidos quando se estabelece o que é necessário para determinar, para se realizar alguma forma de tratamento de dados. Então, existe aqui uma necessidade clara e premente de se eliminar essas incongruências dos dois projetos de lei e se estabelecer de forma clara o que é consentimento, agregando termos adicionais somente quando isso realmente for imprescindível. Um segundo ponto é a garantia de efetivo exercício do consentimento. E aqui eu volto a uma das premissas que eu coloquei lá atrás. O consentimento não pode ser feito de forma a travancar o uso de um serviço, de um produto. é muito importante que se exija o consentimento, mas o que é mais importante, acima de tudo, é que as informações que o usuário precisa, o titular dos direitos precisa, estejam acessíveis a ele. Você não precisa mostrar e pedir para ele concordar cada vez que ele quer praticar um ato. Desde que essas informações estejam disponíveis e que ele tenha a prerrogativa de revogar o consentimento dele, devem ser admitidas as hipóteses de consentimento implícito. Um outro ponto é a exclusão de formas estanques e que dificultem o pleno exercício de direitos. A gente vê muito aqui nos projetos de lei, exigência de consentimento expresso, por escrito, apartado. O interesse em comprovar o consentimento é do agente que realiza o tratamento de dados. Senão, ele vai sofrer uma sanção, ele vai ser processado. É interesse dele, a lei não precisa obrigar algo que é do próprio agente de tratamentos o interesse em realizar. Ele vai ter que provar que tem o consentimento do usuário para usar os dados para fins publicitários. Então, não há essa necessidade de, a todo momento, se dizer, olha, para você fazer isso, tem que ter um clique ali no botãozinho, tem que ter uma assinatura no papel. Eu acho isso extremamente desnecessário, isso atrapalha o próprio titular. O titular não consegue navegar em um site, se ele tiver que fazer, com todo o rigor que está previsto no texto legal, aquilo que se exige como consentimento. Um outro ponto que eu acho de extrema importância é a compatibilização entre essa nova lei e o marco civil da internet. Nós temos, no marco civil da internet, normas bastante claras sobre coleta, tratamento, uso e armazenamento de dados pessoais. Ciro, oi, pedi para você concluir, se você conseguir rapidinho, que a gente ainda precisa ter as perguntas. É muito importante que o projeto de lei estabeleça se o marco civil vai prevalecer ou se esse novo projeto de lei vai prevalecer quanto a tratamento de dados de usuários de internet. O último ponto diz respeito à responsabilidade. Nós temos várias previsões em ambos os projetos que dizem respeito à responsabilidade dos agentes de tratamento de dados. Em geral, é uma responsabilidade subjetiva, solidária entre todos os tratamentos e aí divergem os projetos de lei quanto à natureza da responsabilidade ser objetiva ou subjetiva. E os pontos que eu gostaria de destacar aqui é que há uma necessidade de clareza no delineamento da modalidade de responsabilidade para se evitar insegurança jurídica, divergências, jurisprudencial. Então, é muito importante que esteja claro se é ou não responsabilidade subjetiva ou objetiva. Também aqui há uma necessidade de compatibilização com o Código de Defesa do Consumidor para deixar claro quando um ou outro vai se aplicar. E algo que eu pretendo me estender aqui nas perguntas é a questão da accountability, que eu acho muito importante para incentivar o cumprimento de lei, algo de interesse de todas as partes envolvidas. Uma palavra final em dez segundos. Eu fiz aqui alguns pontos que parecem bastante críticos, mas eu quero deixar claro que a minha opinião pessoal é que esses projetos são totalmente positivos, acho realmente bons, acho que estão, de certa forma, caminhando para a convergência um e outro e que estão sendo, sim, aprimorados ao longo do processo legislativo. Obrigado, gente. Obrigado, gente.